Alex, descobri um modelo aqui, onde eu vendo a mercadoria e o meu fornecedor manda direto. Meu Deus, eu posso trabalhar no conforto da minha casa aonde eu quiser. Meu Deus, que coisa milionária. E no Mercado Livre, Alex, dá pra fazer isso? Porque eu vou ficar rico, rico. Eu sou o Alex Moro e nesse vídeo eu vou resolver essa dúvida na tua cabeça. O dropshipping, que é esse formato de eu vendo, meu fornecedor entrega. E eu sou um operador logístico ali, milionário. Meu Deus, e se dá pra fazer isso no Mercado Livre? E eu vou ficar rico porque isso é do caramba. Dá pra fazer isso no Mercado Livre? Dá. Eu recomendo? Não. E por que dá? E por que também não dá? Pra você entender, o Mercado Livre, ele é a empresa mais valiosa da América Latina. Enquanto eu gravo esse vídeo, janeiro de 2021 é a empresa mais valiosa da América Latina. Passou a petrolífica, cara, não a Petrobras. Mas como são números, eles podem mudar. Então, hoje o Mercado Livre tá avaliado em 60 bilhões de dólares, mas a minha pode tá 59, aí o Petrobras tá 60, o que seja. Tá, mas tem ideia do tamanho do Mercado Livre. Quem tem a demanda tem o poder, eles têm o poder. Com isso, eles querem os melhores vendedores. Tem um monte de empresa lá dentro que fatura milhões por mês. Um monte de vendedor que vende milhões de reais por mês lá dentro. O que eles querem é entrega rápido, entregar pra ontem, entrega foguete. O Mercado Livre tá investindo em avião, filho. O Mercado Livre tem um full film, tipo o Brasil inteiro. No Norte, Sul, Nordeste... No Norte ainda não, mas vai ter. Eles vão dominar o Brasil. Vai ter nove CDs até final de 2022. E tu acha que o Mercado vai apoiar dropshipping? Não. O Mercado não gosta de dropshipping. Mas dá pra fazer? Dá. É um modelo milionário? Não. Eu quero que você entenda onde encaixa isso. E como você pode fazer drop também? Entenda que o e-commerce, ele tem vários leques. Um deles é... Cara, eu posso vender pelo Instagram. Eu tenho o e-commerce. Eu posso ter só minha loja virtual. Eu tenho o e-commerce. Eu posso vender só pelo Facebook. Eu tenho o e-commerce. Eu posso vender só pelo Mercado Livre. Eu tenho o e-commerce. Eu posso vender só pela qualquer marketplace, menos o Mercado Livre. Eu tenho o e-commerce. Pô, eu escolhi vender pela loja virtual. Tem vários modelos. Eu posso comprar sob demanda. Então na minha loja virtual, eu coloquei lá pra vender. E o prazo de envio é três dias. Então quando compram de mim, eu mando o pedido pra fábrica. A fábrica produz, me entrega em dois dias e um dia eu despacho. Tem o modelo de não. Eu tenho pronta entrega. Quando o cara comprou, eu já vendo. Eu já entrego. E tem o modelo de dropshipping que quando vende, eu faço o pedido no meu fornecedor e ele manda direto pro meu cliente final. Esse é o modelo de dropshipping que encanta tanta galera. Entenda uma coisa. O Mercado Livre tem a demanda. Se você quer vender no Mercado Livre, respeite as regras dessa demanda. Tem empresas que o Mercado Livre aprova pra vender lá dentro como empresa de dropshipping. Tem umas empresas que já chinesas, lojas chinesas dentro do Mercado Livre que o Mercado Livre apoiou e deixa. E lá aparece assim, entrega internacional. Mas tem empresas que não. Que somos nós que estamos aqui no Brasil e não apoia isso. Quando eu falo de construir castelo na rocha, castelo na areia, é que todo mundo tá vendendo no Mercado Livre. Todo mundo tá vendendo na internet. Tá buscando um lugar ao sol. Não tá vendendo pra fazer vendas. Não tá vendendo pra pagar a janta. Tá vendendo pra ter conforto. Pra ganhar dinheiro de verdade. Pra você ter uma condição melhor na sua vida. E o que seja. E quando eu falo de dropshipping, eu falo que é um modelo na areia. No passado, por brechas na lei, não no Mercado Livre, mas na loja virtual. Várias lojas virtuais foram criadas, dropshipping e tudo mais. E ainda tem hoje. Só que com uma mudança no governo, uma canetada, o negócio deles pararam. Curitiba! Onde as encomendas internacionais vêm primeiro pra Curitiba, né? Curitiba deu problema no raio-x deles. Parou. Tem demorosidade. Isso causou um gasopamento de problemas no dropshipping. E por muitos castelos que eram na rocha, desmoronaram. Porque na verdade o dropshipping é um castelo na areia. Eu sei que talvez você não entenda muito isso agora. Mas quem vos fala tem 13 anos de comerciar nas costas. E eu já fiz dropshipping. E eu faço dropshipping ainda. Como assim, Alex? Tá falando do dropshipping e você faz. Eu vou te falar como o dropshipping entra no meu modelo milionário de empresa na rocha, sustentável, onde pode vir crise e toma e não cai, não quebra. Vou te explicar onde você vai entrar o dropshipping. Mas entenda que o modelo... Existem vários modelos. O modelo que é milionário na rocha e aonde vai entrar o dropshipping é quando você começa a vender. E aí tem um produto... Peraí, eu tô vendendo aqui, mas tá muito pouco. Eu quero vender um produto novo, só que eu não tenho dinheiro. E eu não posso errar, não posso ter estoque de um produto que eu não vai vender. Aí que entra o dropshipping. Eu uso o dropshipping pra testar produtos. Então eu anunciei um produto sem tê-lo. Só que aí eu uso estratégias de algoritmo, estratégias, preço e padrão FIFA. E pra acelerar a venda daquele produto. Se eu vender aquele produto em uma semana, ele tá validado. Aí eu faço a logística do dropshipping em algumas vendas. Mas é legal, Alex. Eu já entendi. Mas como então que eu ponho ali e acelero a venda desse produto? Vou te fazer um convite. Algumas vezes por ano, umas 3, 4 vezes por ano, eu faço um desafio chamado 0 a 30 mil. Que eu te mostro como começar do zero, no mercado livre. Sem produto, sem fornecedor, sem nada. Usando a tecla do dropshipping pra validar produto. Sem dinheiro. E como você fatura até 30 mil reais em 90 dias. Tem um link aqui embaixo. Senta o dedo lá. Faz a inscrição que é de graça. Dependendo do que você está assistindo esse vídeo, não vai ter inscrições abertas. Tá tudo bem. Deixa lá o teu contato que eu te aviso quando tiver o próximo desafio de graça. Pra você aprender a botar o produto na primeira página do mercado livre e acelerar isso. Mas vamos voltar lá. Qual o melhor formato? Pra que eu uso o dropshipping? Pra botar o produto em exposição no mercado livre. Quando eu vender esse produto, eu faço essa logística. Mas eu uso então o drop pra testar produto. O drop, tem muita gente que ganha dinheiro com o drop. Mas ele não é um modelo milionário. Você entenda que dá tanto trabalho você construir uma reputação, você construir um negócio. Pra uma cara... Porque o drop é irregular, gente. Não pode. Não é regulamentado. E quem falar que é, é jurisprudência isso. Eu sei. Eu sei. Eu já tive uma empresa de drop. Então, já que você vai gastar teu esforço, vai gastar teu tempo, investir teu tempo. Invista num castelo na rocha. Só que o castelo da rocha dá mais trabalho, né? É ele efeito de tijolo. Você não consegue fazer um castelo em um dia. Já o de areia, você faz na hora ali, ó. Você pega uma pazinha, junta areia. E um dia você faz as paredes, pelo menos. O castelo na rocha, não. Tem que botar um tijolo por vez, assentar. Dá mais trabalho. Trabalhar dá trabalho. Mas quando vem água, o de pedra fica. O de areia vai. Qual castelo você escolhe? Você entendeu o motivo do dropshipping? Não é um negócio milionário? Mas espero que sim, né? E entendeu como usar o dropshipping, então, no teu negócio? Entendeu os modelos de negócio? Os modelos de e-commerce que existem por aí? Não é uma coisa só. É um leque imenso. E tem mais coisas que eu não falei. Gostou? Sapeca o dando like. Clique, curtir. Deixa um comentário. É novo no canal? Se inscreve, ativa o sininho. Esse sininho vai te avisar. O algoritmo do YouTube vai mostrar. Olha, esse cara aqui quer saber mais dos vídeos do Alex. Tem mais de 700 vídeos nesse canal. E todos os vídeos tem conteúdo de mercado livre, marketplace, pra você bombar e sentar no foguete. Eu te vejo no próximo vídeo.